Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Daicast Channel. Eu estou hoje com esses 6 Camaros feitos pela M2 na escala 1.64 E eles são exatamente 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Vamos tirar cada um da caixa para a gente poder dar uma olhada melhor. Mas antes disso, deixe o seu like aí embaixo. Aproveite também para assinar meu canal e também para ativar o sino e ficar a par das novidades. Então vamos tirá-los da caixa. Tiramos os Camaros da caixa. Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dos modelos dos Camaros, mas porque existem algumas particularidades que eu preciso conhecer um pouquinho melhor antes para não ficar falando besteira. Nós temos primeiro aqui então 67. o motor dele aqui, vou colocar uma luzinha aqui para ver se a gente melhora um pouquinho. Assim ficou melhor. O motor dele, os M2 realmente são muito caprichados. Essa frente que tem os faróis escamoteáveis. Esse era o modelo com calotas. As portas que abrem, que são uma característica dos M2. Às vezes as portas são meio duras, mas... O interior dele é bem detalhado. Do lado direito. Braseiro, porta-malas é fixo e aqui o adesivo Camaro 50. O chassi dele aqui é bastante detalhado. 68. O que muda em relação ao 67? Muito pouco, tá? Ele tem apenas alguns detalhes diferentes. O 68 também tinha essa frente. Esse aqui é um Z28. Esse aqui é um SS. O SS ele tinha essa frente com os faróis aparentes. O Z28 normalmente tinha frente com os faróis escamoteáveis. Motor também como o do 67. Não tem as faixas, né? Que são... O Z28. Essa porta aqui tá meio dura de abrir, mas... Vamos forçar. Tá abrindo o lado de cá. Aqui, ó. O interior dele também bem detalhado. Com esses bancos cor de laranja, né? Esse tema laranja e preto. Camaro 50. As rodas aqui também que são com calotas. E, nesse caso, esse carro tem o chassi de metal preto. Ele parece plástico, mas não, né? Ele é um metal preto, na verdade. Os dois aqui são muito parecidos. Vamos só comparar, ó. 67 para 68 mudou a lanterna. 67 de um quebra-vento, 68 não. O emblema também mudou de letra bastão para letra cursiva. Com alguns pequenos retoques, de um ano para o outro. Eu preciso só pesquisar essa questão do quebra-vento. Porque vários carros da GM perderam o quebra-vento só em 69. Esse aqui é o Camaro 69. Que, na minha opinião, é o mais bonito de todos. Ele já tem uma mudança um pouquinho mais radical. Ficou um carro um pouquinho mais encorpado que os outros Camaros. Eu vou comparar com o 68. Ele tem essa linha, esse vinco mais pronunciado. Essa é a inclinação diferente. Ele deu uma remodelada geral na carroceria, mas mantendo a mesma silhueta, né? A lanterna também mudou, ela ficou mais larga, né? Aliás, o 69, que é esse Camaro aqui, eu acredito que tenha sido a inspiração do Camaro atual, né? O motor dele aqui já está um pouco diferente também. Esse aqui é um Camaro SS. O interior dele também não tem quebra-ventos. O painel mudou um pouco em relação ao outro Camaro. Ficou um painel um pouquinho mais quadrado. E a traseira ficou um pouco mais suave em relação ao do outro Camaro. E a tampa do porta-malas um pouco menos caída. Essa aqui é a pequena diferença. 70. Teve a mudança mais pronunciada. Mudou não só a frente, essas coisas, como mudou a carroceria por inteiro. Só tem uma carroceria mais arredondada. As lanternas redondas, né? Esse aqui é um Z28. É um 70. Com essa grade aqui. E o para-choque dividido em duas lâminas aqui no canto. Motor aqui do Z28. Anterior dele. Mudou completamente também. O painel mudou totalmente. Os bancos mudaram. Mudou totalmente o desenho. Que, aliás, é a mesma linha do Pontiac Firebird. Aliás, o Pontiac Firebird, ele sempre teve a mesma carroceria do Camaro, né? Só com os devidos retoques. O vinco do capô também mudou. Um pouquinho chato aqui de fechar, mas... Está aqui. 71. O que é que muda em relação ao 72? A lâmina corre de um lado para o outro. As setas também mudam de lugar. Espaçam assim embaixo. Ao invés de ficarem aqui. E o para-choque ganha essas duas garras. Traseira é a mesma coisa. O 71, ele não tem o aerofólio. Porque o aerofólio é um opcional. E esse está na versão SS. E esse na Z28. Rodas com calotas. Interior é a mesma coisa. Muda muito pouco. De um ano para o outro. Chacirinho de metal também. Pintado de preto. Não é plástico, parece. Mas não é. Na verdade, só essa peça aqui que é plástico. Aliás, os M2, eles têm como característica. Aquele capricho de sempre, né? Algumas ressalvas eu faço, às vezes, por essas partes móveis. E, às vezes, são meio chatas de fechar ou não fecham direito. E aqui, o 72, só. Em relação ao 71, pouca mudança, né? Mudou um pouquinho a posição das setas aqui embaixo do para-choque. O para-choque e a grade ficaram muito parecidos. Aqui mudam os emblemas. Os emblemas mudam porque este aqui é SS, este aqui é Z21. O Z28. Tanto que ele não tem a saia aqui embaixo, na USS. O Z28 tem, né? Como a gente pôde ver no 70. Motor dele. Lateral é a mesma coisa. Traseira também não muda nada. O aerofólio parecido com o do 70. O interior dele, dá uma olhadinha. Também inalterado. Só algumas, talvez, algumas mudanças de acabamento, de forração, de padrão de cores ou coisas do tipo. Comparar isso aqui com o 70. As frentes aqui. Os dois são Z28, da mesma versão. Mesma roda. Lateral é a mesma. E traseira é a mesma, né? Olhando um, olhando o outro, não dá para dizer qual é qual. Pelo menos não aqui. Então, são seis anos de camaro em que houve, às vezes, de um ano para o outro pequenas mudanças. Às vezes, mudanças mais pronunciadas, né? Nesse caso, então, nós tivemos de 67 para 68 pequenas mudanças. 68 para 69, mudanças maiores. 70, uma mudança completa. 71, pequenas mudanças. E 72, mudou praticamente nada, né? Muito poucas coisas se mudaram. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pelas visualizações, pelos likes e comentários. Deixe seu like. Não se esqueça de assinar meu canal. E ativar o sino para novidades. Obrigado. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.